Ó, chegamos em Búzios, aqui é um quarto, tem cozinha, tem frigobar, aqui é outro quarto. Ó, essa escada que dá um pouquinho de medo, mas tem ar-condicionado, tem TV, tudo pra gente curtir esses dias aqui em Búzios. Estou filmando. Ó, que lindo, mamãe Geribá curtindo. Uuuuh, delícia. Tédê também. Não gostei de parar, mas tava toda animada. Bon dia. Côte de Geribá. Côte de Geribá. Olha que lindo. Ó. Ó. Amo, amo, amo. Côte de Geribá. Côte de Geribá. Côte de Geribá. Tô bom! Olha que gracinha Fala mãe, apresenta Olha gente, Ninho do Urubu Uhul, Beli Flamengo A vila onde a gente gostaria de morar Olha só Ondeia de Jeribá Me aposentar, vou vir pra cá Vai vir morar aqui, mãe? Vou Vai abrir uma pousada Vou abrir uma pousada aqui, show de bola Pousada da Sandinha Isso aí, Beli, já deu o nome Agora estamos indo para a praia Tentando achar a praia de Ferradurinha Glauco disse Que está no caminho certo, né Glauco? Ele é conhecedor de Búzios Olha pra cá Conhecedor de Búzios Qualquer lugar que ele vá, ele é conhecedor Domina tudo, né Glauco? Só me seguir Só te rir Chegamos em Ferradurinha Vê o que eu falei que tinha pedalinho? Obrigada Obrigada Tá bom Tá bom, obrigada Tá bom Obrigada Aham Obrigada Tá bom Tá bom Música 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 Uma grelhola Música Música Então vamos para o ritmo de praia. Não deu todo mundo aí numa foto. Vamos, olha o dia bonito. Bora zumbi. Bora morcego. Bora, Madriana. Olha o sol. Bora ficar igual um muçulmano na praia dele. 10 horas, minha filha. Praia João Fernandes. Olha que lindo. É muito lindo. Parece que eu estou pegando de mergulha. É, mas... É por isso que eu estou pegando de mergulha.